Música Sejam bem-vindos a Revista Fora, eu sou o Carlito Neto, historiador e cientista político E hoje eu estou aqui para fazer uma análise da participação do Pablo Massal do Roda Viva Porque me chamou a atenção alguns pontos em relação a participação do coach, humorista Membro de quadrilha que roubava banco e roubava pessoas idosas Amigo de povo ligado ao PCC, coach ou ex-coach, como ele gosta de ser chamado aí casualmente Me chamou a atenção como é que a mídia deu uma passada de pano e tem dado uma passada de pano para o Pablo Massal Entendam a coisa vocês que estão aqui na Revista Fora, tá? Para que os candidatos tenham o direito de ser convidados para os debates e para as sabatinas Feitas ali por veículos da mídia, por associações, por rádios Eles precisam legalmente preencher os critérios de cláusula de barreira Que é basicamente uma regra que existe na legislação eleitoral Que para que os candidatos tenham o direito de comparecer a esses eventos Que o partido dele precisa preencher o chamado critério de desempenho à cláusula de barreira Ou seja, ter um número mínimo de deputados federais eleitos Que inclusive passou a aumentar depois da EC 9717 Que a segunda mini-reforma eleitoral que aconteceu em 2017 Inclusive nesse momento está tendo outra reforma eleitoral, né? Mini-reforma, teve uma em 2015 Teve outra em 2017, está tendo outra agora Inclusive que tenta salvar ali político corrupto e ladrão Encabeçada até pela filha do Eduardo Cunha, a Dani Cunha E a gente entende, né? Por que que ela está tentando ali apresentar um projeto que beneficia político corrupto e ladrão? Afinal, filha de quem ela é É interessante que ela tente proteger o papai que tem problemas relacionados à justiça Ou que teve em algum momento problemas relacionados à justiça Então se o partido não preenche os critérios da cláusula de barreira O candidato não tem o direito de participar do debate Caso o partido preencha, o candidato tem o direito Ou seja, os veículos que organizam debates e sabatinas Não podem deixar de convidar os candidatos que têm direito de comparecer aos debates Mas por que que o Pabllo Massal comparece, Carleto? Mesmo ele não tendo o direito de comparecer Porque ele gera audiência pela polêmica E a mídia não está preocupada se o Pabllo Massal está tendo destaque Porque ele é positivo na discussão pública Porque ele é polêmico Não, eles só querem audiência Eu até vi a Globo na sua coluna de análise Do próprio O Globo Dizendo que o debate que aconteceu no último domingo na Gazeta Mostra, por exemplo, que o debate com xingamentos de baixarias Ele mostra que o nível do debate está caindo tanto Que está indo para baixo, mas que sem limites Só que a pergunta que eu faço para vocês aqui é a seguinte Se vocês acham que o debate está abaixo da qualidade E que inclusive está sendo repleto ali de xingamentos e baixarias Por que que vocês continuam convidando o Pabllo Massal para participar das sabatinas? Porque o Grupo Globo convidou o Pabllo Massal para a sabatina do G1 Convidou o Pabllo Massal para a sabatina da Globo News Convidou o Pabllo Massal para o debate que acontecerá na véspera do primeiro turno da eleição Então se vocês, na verdade, do Grupo Globo Estão criticando o Pabllo Massal Porque é uma baixaria Vocês deveriam fazer a lei valer Porque vocês não estão convidando, por exemplo Os outros candidatos à Prefeitura de São Paulo Vou listar aqui, por exemplo, os candidatos que vocês não estão chamando Vocês não estão chamando a Maria Helena Vocês não estão chamando o João Pimenta Vocês não estão chamando o Altino Prazeres Vocês não estão chamando o Bebeto Haddad Qual a semelhança que tem entre esses quatro candidatos e o Pabllo Massal? Nenhum dos quatro candidatos o partido preenche a cláusula de barreira ou cláusula de desempenho Então esses candidatos, assim como o Pabllo Massal Não têm direito de participar garantido das sabatinas e dos debates Mas o Pabllo Massal tem E outra coisa que me chamou bastante atenção negativamente na sabatina Na entrevista ontem da Roda Viva É que quem viu na semana passada a participação do Guilherme Boulos Viu que tinha uma agência de checagem durante o programa Checando as informações que o Guilherme Boulos passava E aí entre a volta de um intervalo ou outro Ou entre a ida de um intervalo pra outro A senhora Vera Magalhães fazia intervenções E dizia que as informações passadas pelo Guilherme Boulos Estavam corretas Outras estavam imprecisas Outras não eram bem assim Mas o Pabllo Massal na última segunda-feira Teve licença para mentir E colocou em prática as mesmas estratégias Que a gente vem trazendo aqui Com uma certa frequência Envolvendo, por exemplo Envolvendo, por exemplo As estratégias de comunicação do Pabllo Massal Que é pautada basicamente em três livros A arte de ter razão Como vencer a arte de ter razão As 38 estratégias para vencer um debate sem ter razão E as 48 leis do poder Que pra muita gente é um monte de baboseira Mas tem funcionado pro Pabllo Massal Funcionou pro Jair Messias Bolsonaro Funciona pro MBL Então pode ser um monte de besteira Pra quem se acha intelectual Inviolável da academia Porque no nosso campo tem esse problema Muita gente que acha que porque é de esquerda Se a pessoa apoia o Pabllo Massal Ela apoia porque ela é burra Como é que pode apoiar o Pabllo Massal? Como é que o motorista de aplicativo Apoia o Pabllo Massal? Como é que o entregador de aplicativo de delivery Apoia o Pabllo Massal? Porque ele consegue se conectar com essas pessoas Pelo discurso Que é um exemplo Que inclusive eu fiz essa análise Lá no meu canal No canal Historiador Inclusive convido a vocês pra irem lá Ver um vídeo de 35 minutos Onde eu falo por exemplo Que diferente do que acontece com o Lula O Guilherme Boulos O Marcelo Freixo O Haddad A Manuela Dávila A Maria do Rosário E outras lideranças de esquerda no Brasil No geral Não conseguem se conectar com a classe trabalhadora E não é que eles não busquem essa conexão Não se trata disso É uma falha na comunicação Que é um exemplo claro disso Quando você olha os dados da pesquisa eleitoral pra São Paulo Assim como você olha também os dados da pesquisa eleitoral Pro Rio de Janeiro em 2022 Na eleição de governo E pra prefeitura do Rio de Janeiro em 2016 O Marcelo Freixo liderava entre a classe média Os mais jovens E os mais intelectuais Na verdade não classe média Os que ganham acima de 5 salários Não meramente classe média A gente que até acha que é rica Que é a classe trabalhadora também Dependendo da vivência que a pessoa tem Mas porque ganha 5 salários Acha que é rico Porque não está recebendo um salário mínimo Quando você olha a pesquisa de São Paulo Por exemplo Você vê os dados da pesquisa de São Paulo Aí quando você pega os dados das pesquisas Que envolvem o presidente Lula Que na minha análise Claramente é o último expoente brasileiro Que ainda consegue se conectar com a classe trabalhadora Os dados são completamente diferentes Por exemplo Enquanto o Lula lidera entre os menos escolarizados Os mais pobres e os mais velhos Essas novas lideranças da esquerda Têm os dados opostos Lula lidera entre os mais velhos Mais pobres e menos escolarizados Boulos Entre os mais ricos Mais jovens e intelectualizados O que é que tem de acontecer aqui? A fusão desses dois mundos Por isso que é importante o presidente Lula Se vincular ao Guilherme Boulos E o Guilherme Boulos explorar ao máximo Claro, dentro da legalidade Se não me falha a memória Eles não podem ultrapassar 25% Do tempo da propaganda eleitoral Usando a imagem do presidente Lula Assim como também os apoiados por Bolsonaro Então eu não sei se é 20% ou se é 25% Existe um percentual que pode ser utilizado ali Por exemplo Da participação do Bolsonaro Do presidente Lula Ou de outras pessoas que declaram apoio ao candidato Mas que não pode ceder Exceder, melhor dizendo O percentual máximo Da participação dessa pessoa Na peça da publicidade E aí muita gente está falando Carlito Mas por que você está preocupado Com essa questão que envolve o discurso do Pablo Massal E o que é que te incomodou no Roda Viva? Já citei Algumas coisas me incomodaram no Roda Viva Entre elas, por exemplo Não tem uma agência de checagem Como teve na participação do Guilherme Boulos Então o Massal mentiu A torta e a direita Inclusive em algumas oportunidades Ele corrigia informações Que as repórteres tinham passado ali Durante a entrevista De forma correta Ele corrigia com informação errada Mas não tinha agência de checagem Como teve no caso da presença do Guilherme Boulos Na semana passada Outro fator que me preocupa muito E me chamou a atenção Um trecho da entrevista do Pablo Massal Que acontece ali aproximadamente Entre uma hora e vinte e cinco Quer dizer, entre uma hora e oito minutos Uma hora, sete minutos e vinte e cinco segundos Uma hora, sete minutos e quarenta segundos Que é quando o Pablo Massal fala sobre o presidente Lula Que ele fala o seguinte Lula será reeleito em 2026 E ninguém ganha de Lula Tá aqui, ó Palavra do Pablo Massal Difícil qualquer pessoa no Brasil Hoje vencer o presidente Lula Caso o presidente queira concorrer A reeleição Ninguém ganha do Lula Nem com a máquina na mão Por quê? Porque ele diz que, por exemplo Bolsonaro em 2022 Estava com a máquina da mão E não venceu o Lula Imagina agora E aí ele faz um apelo, né Lula, sai da vida política Lula Escolha o sucessor Lula Pra 2026 Por quê? Porque ele sabe que se o Lula For o candidato de 2026 Como tudo leva a crer E eu espero que o Lula Tenha muita vida e saúde Pra que aconteça isso Lula será o candidato A reeleição Olha o que aconteceu Do PIB trimestral agora A expectativa do mercado Que inclusive não acerta nada Há meses Ou melhor Há anos, né Porque eles também diziam Que o Brasil ia bem com o Bolsonaro Também não foi, né Diziam que o Brasil ia bem com o Temer Também não foi Então a sorte do Lula O cara mais sortudo do mundo Fez com que o PIB Que tinha uma previsão trimestral ali Pra chegar a 0,9 Bateu 1,4 E olha que interessante O PIB supera as expectativas E aí você fala Pronto, agora o dólar vai cair E a bolsa também vai disparar, né Não Estranhamente a bolsa cai E o dólar sobe Olha que interessante Como é o mercado brasileiro, né Que não tem escondido mais Que é fascista Ao contrário Ele tá abraçado O tempo inteiro com o fascismo Mas o que me chamou A de ser também Nessa fala do Pablo Massal É que ele deixa aqui Claro também o seguinte Que o Lula Só não será candidato Se estiver senil Como o Joe Biden E ele fala Com todo respeito Eu estou falando isso Por quê? Porque ele não quer Atacar o presidente Lula Demais Porque ele sabe Que várias pessoas Que votaram no Lula Em 2022 Em São Paulo Podem votar nele Que é um exemplo A pesquisa feita Inclusive aqui Que eu até mostrei Já em alguns lugares Pelo Datafolha Que foi divulgado Inclusive no dia 23 de agosto Há mais ou menos uns 10 dias atrás Mostrava o seguinte aqui A intenção de voto Para prefeito de São Paulo Em quem votou Por exemplo No Lula Em 2022 44% do eleitorado do Lula Vai votar em Guilherme Boulos Ou seja O Boulos não conseguiu nem metade Do eleitorado do Lula Para a eleição de São Paulo 14% vai votar em Ricardo Nunes 10% vai votar em Datena 10% vai votar em Tabata Amaral 5% vai votar em Pabllo Massal 3% em Marina Helena 2% no João Pimenta 1% no Altino Prazeres E 1% no Bebeto Haddad Quando você pega os dados Por exemplo De quem votou No Bolsonaro Na eleição de 2022 44% diz que o Pabllo Massal Que o voto vai pro Pabllo Massal Na sequência 30% diz que vai votar No Ricardo Nunes 8% no Datena 4% na Marina Helena E 3% no Guilherme Boulos Ou seja O Lula transfere mais votos Para o Pabllo Massal Do que o eleitor de Bolsonaro Por isso que ele não bate Em alguns momentos no Lula Ele bate aqui e bate ali Mas sempre tenta dar uma ponderada Porque ele sabe Que o eleitorado de Lula em São Paulo Não é o mesmo eleitorado Do Guilherme Boulos necessariamente Como eu já expliquei pra vocês O Boulos lidera entre a elite Intelectuais e jovens O Lula, perdão Lidera entre os mais pobres Mais idosos E menos escolarizados Que inclusive é o mesmo público Que o Pabllo Massal E o Ricardo Nunes Tem liderado Então a gente precisa tomar cuidado Precisa melhorar a comunicação Eu até vi aqui que A campanha do Guilherme Boulos Mudou a estratégia Não é pra chamar mais o Pabllo Massal De ladrão de banco É pra dizer que ele engana Engana idosas Engana senhorinhas Vocês tendem a ter um discurso Mais incisivo É chamar ele de ladrão de banco Bandido Membro de quadrilha Que roubava Pessoas pobres Idosos Aposentados E senhoras É assim que se constrói Uma contra-narrativa Baseada no que eles estão falando Até porque como eu já citei aqui Ele tem usado vários livros Com técnicas de retórica E técnicas de debate E coloca em prática Massivamente A chamada Psicologia da negação Você anda com alguém do PCC Eu não Essa pessoa aí Eu vi uma vez Você está envolvido Com a quadrilha Que desviou Que roubou o dinheiro De pessoas pobres Em 2005 Eu não Eu só consertava o computador E fica por isso mesmo Então Alguns pontos Me chamaram a atenção No debate O principal é que O Pabllo Massal Se mostrou um fã do Lula No final isso ficou claro Mostrou também Que a estratégia dele De não atacar o Lula Em alguns momentos É porque ele sabe Que alguns votos do Lula Podem ser transferidos Para ele em 2024 Porque como eu disse O eleitorado do Lula No geral Não é o mesmo eleitorado Do Guilherme Boulos E ele também entendeu Que existe o risco ali Tá? De se ele ficar batendo demais No Lula e no Bolsonaro Ele perder os votos De bolsonarista E ele perder votos também De possíveis eleitores do Lula Porque se você pegar aqui 5% De quem votou em Lula em 2022 E que vai votar no Pabllo Massal Isso pode levar ele Para o segundo turno E pode levar ele A vencer a eleição Lembrem O Massal está empatado Tecnicamente No segundo turno Com o Guilherme Boulos Quando o segundo turno Entre ele e o Boulos Muita gente está falando Que o Boulos Prefere enfrentar o Massal No segundo turno Não sei não, tá? Não sei não Não sei, não sei O que eu preciso Deixar claro aqui É que o Lula Precisa entrar De cabeça Na campanha do Guilherme Boulos Para melhorar esses números Tirar esses pobres Os mais pobres Os menos escolarizados Os mais velhos Do apoio ao Pabllo Massal E ao Ricardo Nunes E transferir parte Desse eleitorado Para o Guilherme Boulos Que eu acho que Pode acontecer Até porque ainda tem muito tempo A corrida eleitoral Falta mais de um mês ainda Para ocorrer Ou seja, de outubro E eu acredito Que a briga no final das contas Vai ser entre Ricardo Nunes e Pablo Massal Para ver quem vai Para o segundo turno Com o Guilherme Boulos Hoje eu ainda acredito Tranquilamente Na ira do Guilherme Boulos Para o segundo turno Não acho que o Pablo Massal Ou o Ricardo Nunes Disputarão esse segundo turno Se acontecer Vai ser uma surpresa Muito grande Inclusive para vários Analistas políticos Porque existe uma base Sólida na eleição de São Paulo Que mostra que o candidato Da esquerda Que nesse ano É o Guilherme Boulos Tende a chegar Ao segundo turno Mas eu queria a sua opinião O que você achou Do Massal Fã do Lula O que você achou Do Roda Viva Não ter tido Nessa Nessa sabatina Uma empresa de checagem Como teve por exemplo Na sabatina Do Guilherme Boulos E comenta aqui embaixo O que você acha De tudo isso Tá bom? Grande abraço para vocês Me sigam no meu Instagram Carlitos Neto Me sigam também No meu canal Aqui no Youtube O Historiador E até a nossa próxima análise aqui Grande abraço E até mais E até mais